Música Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um arroz com carne Que é a Maria Isabel que a gente chama aqui Essa carne aqui Foi eu mesmo que fiz Mas na Fran, tá vendo? Essa é a nossa carne de sol que nós vamos usar Essa e essa aqui Nós vamos usar mais ou menos Meio quilo de carne de sol E lembrando gente que essa carne A gente fez aqui Ela fica barata, a gente fazendo fica barata Você pode ir no açougue e comprar a carne de segunda E fazer a carne de sol Porque pra você comprar lá é muito caro Lá no meu canal tem a receita Lá ensinando como fazer a carne, tá? E agora eu vou picar a carne Vamos fazer bem picadinho aqui Os pedacinhos pra gente fazer a Maria Isabel Fica conosco, viu? Pessoal, esse arroz com carne É muito fácil de fazer, viu? Que aí nós chamamos aqui de Maria Isabel Como é que vocês chamam aí na casa de vocês? Eu não sei Na região de vocês, né? Cada região Um chama carne de sol Outro chama carne seca Qual é a de vocês aí? Fala aí nos comentários E agora Aqui nós vamos picar bem pequenininho Tá vendo? Desse tamanho Não precisa ser grande não É um pedacinho pequeno E aí a gente vai rechear Que a gente rechear aqui pra nós A gente vai pôr na gordura E deixar ela fritar um pouco Depois que a gente põe os outros ingredientes Que é cebola, alho O meu tempero já tá ali pronto, gente A gente faz o nosso tempero com alho A gente mesmo que faz aqui Alho e sal Esse arroz, gente Ele fica soltinho Vocês vão ver Sol Vocês vão adorar Pode fazer aí na casa de vocês Sem problema nenhum É maravilhoso esse arroz Olha, gente A carne Lembrando vocês Que a nossa carne aqui Já tá A gente lavou ela, viu? Tá lavadinha No vídeo do meu arroz Do feijão tropeiro Muita gente questionou Que nós não tínhamos lavado o feijão Mas a gente lavou sim, gente A gente lavou Não tem como fazer uma comida Sem lavar, não Tá aqui, ó, gente Bem lavadinha E essa carne A gente tem que deixar ela Se possível Colocar ela de molho um pouco Porque a carne só, gente Geralmente ela é muito salgada Você tem que lavar ela Bem lavada Pra tirar o sal O excesso Porque senão fica salgada comigo Pessoal, olha só A gente vai colocar aqui São 150 gramas De banha de porco Tá? Que eu vou colocar Mas se você não tiver a banha de porco Aí na casa de vocês Vocês podem pôr o óleo de soja Ou outro óleo qualquer, tá? Óleo de porco Aí nós vamos pôr aqui 150 gramas De banha de porco Eu vou colocar a banha aqui, gente Pra já ir esquentando Porque a panela de barro Ela é meia lenta Pra esquentar E se não tiver nada nela Ela quebra, né? Isso E tem que ter alguma coisinha aqui Pra no fundo dela Senão ela quebra Olha só Eu uso duas cabeças de cebola Desse tamanho aqui Uma cebola média, tá? Eu não sei vocês Mas é porque a gente aqui Ama cebola Minha comida tem muita cebola Você vai picar Não precisa ser muito pequenininho, gente A cebola tá picadinha já Tá vendo? E lembrando, gente Pra vocês Que se vocês comprar Carne de sol no açougue Vocês tem que dessalgar a carne, viu? Às vezes você tem até que Ferventar ela um pouco Pra sair o excesso de sal Porque a do açougue Ela é muito salgada Essa aqui não A gente Deu uma moderada no sal, sabe? Então, mas mesmo assim A gente lavou bem lavado Nessas três, quatro vezes Olha, tá aqui a cebola A gordura já tá quentinha Então vamos colocar A cebola agora, tá? A gente tem que ter feito Na roça mesmo Do nosso jeito aqui Do jeito que a gente gosta Pessoal, aqui tá o nosso tempero É só alho e sal aqui, tá? Mas a gente vai pôr pouco sal, tá? Porque mesmo lavando a carne Ela ainda fica com salzinho O tempero aqui Ela é mais alho do que sal, viu? Porque foi eu que fiz Foi nós que fizemos Aham Ela só fala no... No singular Singular Mas por que foi eu, amor? Não Aqui está A gente colocou a cebola O alho E o sal, tá? Agora eu venho aqui Com a pimenta do reino Gente Eu gosto demais De pimenta do reino Se você não pode Gente, não use Então não é necessário É o que eu gosto, tá? Essa cebola A nossa aqui Nossa pimenta do reino É pura, viu gente? Ótimo Aqui, gente Eu coloco um pouco De corante também, tá? Aquele corante Feito do urucum, tá vendo? Eu gosto A gente Eu aqui em casa A gente não usa Extrato de tomate Eu não gosto E ele nem a frango Então aqui a gente usa só O corante mesmo, tá? Você vai pôr Duas colherzinhas Dessa aqui, tá vendo? Que é a colherzinha de chá Se você não quiser Pode ser a colherzinha de chá, tá? E eu coloco também Duas de açafrão, tá? Vai ficar um arroz bem bonito Soltinho Se você não gostar Do açafrão também Não precisa colocar, tá? A carne com alho O sal e a cebola Já fica ótimo Mas eu gosto De acrescentar isso aqui Tá? Aqui tá a nossa carne Tá vendo? Uns 500 gramas de carne A carne de sol Ela rende bastante, gente É um quilo de carne de sol É muita carne de sol Então a gente vai colocar Aqui umas 500 gramas E vai deixar ela fritar Bem Eu gosto da de carne Com arroz, gente Não é arroz com carne, não Eu tinha uma panela Só de carne, amor Meio exagerado Brincadeira, gente A gente tem que descontrair Um pouquinho, tá? Pessoal Vamos curtir esse vídeo aí Compartilhar nas suas redes sociais Tá? Vamos me ajudar a chegar Nos 250 mil Senão não vai ter ajudante Pra nós aqui Oi, gente E eu tô meio cansado É a Fran também Não, gente Tenha dó de mim, gente Por favor Minha mão, gente Olha só Tá aparecendo a mão Pessoal Vou lavar o arroz aqui agora Porque a gente tá sem pia Lá ainda na nossa área De lazer Na nossa cozinha E eu vou lavar Tem gente que não lava o arroz, né, gente? Agora eu não tenho coragem De fazer arroz sem lavar, não Eu lavo três vezes Até ele ficar limpo Tu tira toda a vitamina, né, amor? Aí ele fala Ah, mas vai perder nutrientes Tem nutrientes que arroz tem Não tem nutrientes nenhum Gente A carne aqui já tá no ponto, ó Tá vendo? Pra não ver Dá uma Nossa Uma corrigida aqui, ó Levanta assim com a colher, amor Pra nós Só sentir o cheiro Matar o povo Tudo que tá lá do outro lado Gente Deu água na boca Eu já lavei o arroz Agora eu vou colocar o arroz, tá? Lavadinho Tá vendo? Tá vendo aqui, ó Chega mais perto Tá bem refogadinho, tá vendo? Aí agora a gente vem com a água, gente Como é planela de barro A gente não pode pôr água fria, viu? Você tem que pôr a água já fervendo Eu tô com a água aqui já do lado, ó Você vem aqui e coloca Dá uma mexida básica Olha só, gente Vai pôr mais água Agora é só esperar, tá? Tem que pôr mais um pouco de água Olha só, pessoal Tá vendo? A gente vai pôr a água pra cobrir ele Acho que uns dois centímetros Cobrindo o arroz Já tá ótimo, tá? Pra ele ficar bem soltinho Tá vendo? O segredo é esse aqui, ó Ficar passando um pouquinho Do arroz e da carne, tá? E agora é só aguardar Prontinho aqui A Maria e Isabel Tá vendo? Olha só Soltinho, ó Delícia, viu, gente? Deu até fome Agora, gente Eu vou colocar um cheiro verde E um coentro aqui por cima, viu? Se você não gostar por aí Não precisa colocar também, não Agora eu vou colocar no prato da Fran Nós vamos almoçar agora Olha só, gente Que delícia Eu coloquei aqui no prato pra Fran Tá? Nós vamos almoçar agora Tem uma saladinha ali no jeito Pra acompanhar o arroz E agora eu vou colocar pra mim, gente Ficou bem soltinho, gente Bom demais, ó Eu vou colocar mais Porque eu sou maior Mais velho Aí eu vou colocar mais um pouquinho pra mim Gente, uma delícia que ficou, viu? Tá vendo? Pessoal, essa é a nossa Maria e Isabel Tá prontinha Ou arroz com carne, né? Não sei como o pessoal chama por aí Mas esse é o vídeo de hoje Se você gostou, curta, compartilhe Dê o seu joinha Compartilhe nas suas redes sociais, tá? Fiquem todos na paz de Cristo Amém? Vamos almoçar Tá prontinha? Amém? Não sei o que você está Mas o pessoal É isso aí Aqui está E aí E aí E aí Amém.